Olá, boa tarde, chamo-me Rui Cardoso, tenho 37 anos, sou formador de mecatrónica automóvel, sou apaixonado pelos carros de corridas, sou de Castelo Branco e estou aqui porque sou doido e gosto de automóveis. E espero que haja muita gente a aderir a este evento, que é muito bom e faz bem à saúde, pelo menos para aliviar o stress e os nervos.